Quem foi o melhor jogador do ano e quais são os destaques desta temporada 23 e 24 dos clubes no futebol europeu? O Rotas da Bola te conta hoje. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Rotas da Bola 133 está no ar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje é dia de gala aqui no Rotas da Bola. Deixa eu ajustar aqui a minha gravata. Fred e Jota já chegou e daqui a pouco os garçons vão passar aqui. Depois tem um coquetel para a gente celebrar o fim da temporada dos clubes. Nos antecipando a decisão da Champions League, por exemplo. Mas já estamos aqui, Fred, para eleger os melhores desta temporada. Tudo bom? Tudo bom, Pedro. É o Rotas da Bola... De ouro. De ouro. É, por aí. Tá, vamos lá. Aquela velha discussão de boteco, né? Que vamos debater aqui quem foi melhor, quem decepcionou e etc, né? Pois é. E lembrando que a gente pode mudar de ideia dependendo do que aconteça no final da Champions League, tem a Eurocopa. Verdade. Mas aí a gente tem que definir também os critérios do Rotas da Bola de Ouro, né? Exato. Porque a FIFA, uma vez, ela enxuchou uma Copa do Mundo no meio, né? Fez algumas coisas para eleger uma turma aí, né? É. A gente vai analisar, claro, né? Com base no que os clubes fizeram nas suas ligas, nas competições europeias, principalmente aqueles que desenhavam uma certa expectativa nas competições europeias, principalmente. Mas estamos aqui mesmo para poder analisar, avaliar um pouco do todo do que a gente vem semana a semana falando no Rotas da Bola ao longo da temporada 2023-2024. Em se tratando de futebol de clubes, que para mim, Fred, foi uma temporada surpreendente. A cada ano a gente tem tido sensações, clubes menores que jogam futebol atrativo, mais vezes. Tem sido um pouco mais comum. Os times estão investindo mais em filosofia, estão investindo em jogadores táticos, estão investindo em tática, em análise de desempenho, em análise de desempenho para contratar também. E isso tem surtido, né? Um efeito cada vez mais profissional no futebol europeu, né? E a gente pode até citar alguns dos reflexos disso, né? Aston Villa no G4 da Premier League, Sporting campeão português. Bolonha vai jogar a Champions League. Bolonha na Champions League, Bayer Leverkusen, né? Difícil falar dessa temporada e não falar do Bayer Leverkusen, né? Então, tiveram... Girona. Verdade. Então, assim, tiveram surpresas, mas tiveram também implantação de trabalho com pontuações diferentes. O caso de a balança é um caso, o Naemer é outro, o modelo de gestão do Girona é outro, o Sporting é outra história, mas acho que são bons exemplos, bons exemplos, que provam que o futebol está mudando. Então, dificilmente a gente vai ver que as chamadas camisas pesadas vão estar completamente alijadas. Não é isso. Esses clubes que eu citei pegaram ali uma posição numa temporada e eles vão ter que dizer pra gente se eles vão estar aptos na temporada seguinte a manter esse status. Mas tem muita camisa pesada que, também nesse balanço que a gente faz, e a gente citou várias decepções ao longo dessa temporada do Rotas, que precisam se reinventar. Então, se tem uns que se reinventam pro lado bom e pensam em alternativas, tem gente aí com mais bala na agulha, mais caixa pra girar, que precisa também de pensar. O desafio pra mim dessa temporada, que vai começar em agosto, é saber se uma turma que ficou fora da festa esse ano, essa temporada, se eles vão voltar e como que eles vão voltar. Eis a questão. Tem um ponto que eu acho importante, que é a mudança da Champions League e o coeficiente europeu pra distribuir uma quinta vaga pra alguns países que muda de mãos, né? Vai pra Itália e pra Alemanha de acordo com o que fizeram nas competições europeias, na pontuação que somaram cada clube do seu país nas três competições UEFA. E um fator importante é o calendário um pouco mais inchado do futebol inglês, com a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga. E o nível da Premier League, né? Eu gostei do futebol do Aston Villa, eu gostei do futebol do West Ham, eu gostei do futebol do Fulham, eu gostei do futebol do Brighton. O Newcastle decepcionou um pouquinho, mas foi um time que conseguiu manter, de certa forma, o jeito de jogar. Tá, o Wolverhampton em muitos momentos, então a Premier League tá com um nível muito alto. E isso pra mim também é um pontinho ali nesse reflexo da quinta vaga que não vai pra melhor liga dos clubes, Fred. E ali tem uma coisa que é muito interessante. Historicamente, isso mudou, tá? Mas tem uma tradição inglesa, tem um pensamento inglês que às vezes é muito insular. Vamos voltar no tempo um pouquinho? Faltas da bola história agora? A Inglaterra não participou das três primeiras Copas do Mundo porque não achava que... Não, nós somos muito melhores, vamos disputar a Copa do Mundo? Tá nem aí. O Chelsea foi campeão em inglês em 55 e não jogou a primeira Champions League, né? Então, Copa dos Campeões em 55, 56. Ah, tem competição aqui que é mais importante. Isso foi mudando ao longo do tempo. Os desafios que foram impostos à Inglaterra, isso eu tô voltando lá na década de 50. A Hungria vai lá em Wembley, mete uma sacolada, vai pra Budapeste e mete outra sacolada. Mete seis, mete sete. Opa! A Copa do Mundo só vai vir depois, 66. Tem um período ali, o holiganismo, que afastou os ingleses do cenário continental. Eles tiveram que repensar dentro pra pensar pra fora um pouquinho. E, às vezes, eu percebo que a liga é melhor indiscutível. Isso aí é indiscutível e, pra mim, léguas na frente. A tradição, sensacional. Acho a tradição da FA Cup, por exemplo. Os estádios que, infelizmente, vão rariando, né? Os estádios raiz. Tudo isso é muito legal. Mas tem hora que tem que deixar de ser um pouco autossuficiente, quando se pensa no continente. Por que que eu falo isso? Nós apostamos alguns vinténs aqui no Liverpool, campeão da Liga Europa, né? Pois é. E deu ruim. Quase nada. O próprio Brighton tomou um massacre da Roma. Não esperávamos a fase de grupos do Newcastle também, né? Não. De jeito nenhum. Era um dos favoritos que a gente fez baseado na Premier League. A gente imaginava que o Manchester United, pelo menos, uma vaguinha na Liga Europa ia conseguir, né? O último lugar do seu grupo na Champions League. E o Aston Villa foi o que chegou bem mais perto ali na Conference, mas também não levou. E tinha o fator Manchester City, que era favoritíssimo pra ganhar a Champions League e não levou. Esse pacote todo foi onde foram parar os pontos negativos. Então, quando a gente pensa aqui, num final de temporada e projetando uma próxima, a turma que tá ficando ali na Liga Europa, na Conference, também tem uma responsabilidade pensando na Champions League. Uma responsabilidade em conjunto. A Premier League é uma liga pensada em conjunto, né? É um exemplo aí pro mundo inteiro. Agora, tem que pensar junto, tem que pensar menos em solar. Por isso que eu voltei lá no tempo pra falar, pra pensar no conjunto. Hoje, o Tottenham foi o maior, hoje, nesse momento, né? O Tottenham foi o maior prejudicado. É, é aquele negócio também, né? O pão cai com a manteiga, do lado da manteiga pra baixo sempre, né? Porque faz uma campanha estável, fica em quinto. No ano que abre a quinta vaga, o Tottenham vai jogar a Liga Europa. Mas tem que fazer uma campanha interessante na Liga Europa. Senão, vai ficar, mais uma vez, havendo aviso. Vamos começar, então, categoria por categoria, neste Rotas da Bola 133. Vamos falar dos melhores e começar elegendo o melhor, por que não? Mas antes de falar sobre o melhor jogador da temporada europeia dos clubes, Fred, eu queria que a gente discutisse um pouco Erling Haaland. Em algum momento a gente vai falar do Haaland melhor do mundo, na sua opinião? Nessa temporada, não. Mas, assim, você ainda tem essa crença. Foi uma temporada de muitas críticas, né? Pro futebol do Haaland, pro jogo do Haaland. Engraçado, quando a gente fala da crítica de um jogador que ganhou a Premier League, é artilheiro duas vezes seguidas. E era um dos favoritos no ano passado, né? Decidiu vários jogos. Isso me assusta um pouco. O nível de exigência está um pouquinho distorcido. Mas foi um ano que ele desperdiçou mais chances visíveis. Não que ele não tenha desperdiçado na temporada anterior, mas que dessa vez ficou mais visível. E o fato do Haaland não ter resolvido aquele jogo contra o Real Madrid, ou aqueles jogos contra o Real Madrid, pesa um pouquinho. Sem dúvida. Então, pensando no ano que ele é campeão da Premier League e o Real Madrid é da Premier League. Mas aí ele está fora ali do... Ele chegou nem na semifinal da Champions League. É difícil defender. Mas se você perguntar se eu quero ele no meu time, eu quero. Lógico. Eu quero. Toda hora. Ele é um dos melhores jogadores do mundo. Acho que eu defini bem assim. Com certeza. Eu concordo plenamente. Acho que a gente ainda vai sim ver o Haaland outras vezes nessa disputa. E envolvido em, de repente, grandes negociações, grandes jogos. Vai continuar sendo um personagem dos principais do futebol europeu por um bom tempo. Para mim, Fred, o melhor da temporada do futebol europeu foi um cara que começou no estilo Haaland. Porque saiu do Borussia Dortmund. E quando chegou no seu clube, colocou a coisa para funcionar de um outro jeito. Quando saiu o Benzema do Real Madrid, a gente imaginava, já que o Real fosse jogar de outra maneira. Mas jogaria de outra maneira, de repente, em função de um Mbappé. O que ainda não aconteceu. Mas nessa temporada, o Bellingham foi a peça, o elo entre a defesa e o ataque. Foi um fazedor de gols no início da temporada. Teve um período de seca. Mas, para mim, é o grande responsável de fazer o Real Madrid jogar diferente. E aí, ele potencializa o futebol dos outros jogadores também. Porque ele ajuda nessa movimentação e nesse rejuvenescimento do meio campo do Real Madrid. Nem todo mundo pode ter o elenco que o Real Madrid tem que provoca esse tipo de disputa. Mas o Bellingham faz a coisa funcionar de uma forma diferente. Então, mais espaço é cama para o Camavinga, para o Tchomeni, para outros jogadores que passaram ali pelo meio campo. E até os pontas, né? Valvede, Rodrigo, Vini agradecem muito pela forma com que o Bellingham jogou livre. Ele flutuou em todas as partes do campo, fez gols, ajudou na defesa. Era um jogador forte e alto, mostrou muita explosão. E ainda tem muito evoluído, tem só 20 anos, né? A gente chegou a afirmar no momento, no momento que ele era o melhor jogador do mundo, naquele momento. Sim. No início da temporada, né? Nos primeiros meses da temporada, né? Verdade. Entre agosto até dezembro, ali, acho que foi o auge dele, né? Ainda não se encaixou completamente na seleção. Tem isso. Que é um ponto a melhorar, até porque ele joga de maneira um pouco diferente. A Eurocopa está aí para dar essa cartada, para a gente conseguir entender. É muito novo. É muito novo. Tem um potencial gigantesco. Gigantesco. E pensando quando a gente seleciona alguns nomes, quem que foi melhor do que o Bellingham? Eu tenho um que rivaliza. E o meu voto ainda está subjúdice ainda. Eu cheguei a pensar no Declan Rice. Mas o Bellingham acho que jogou mais. Se o Declan Rice, se o Arsenal tivesse sido campeão da Premier League, talvez eu ia balançar. Tanto que ele mudou um jeito de jogar de um time também. O Bellingham mudou também. Mas o Declan Rice mudou também. Lembrei do Kane. Que é um maluco fazedor de gols e assistências, mas fechou a temporada sem título. Dançou. É sem alguém do Baile Avercúzio. Mas é um time muito mais o conjunto do que um destaque específico. Já falei várias vezes que eu sou fã do Rodri, né? Sim. Lembrando que nesse momento que a gente está gravando esse Rotas, o Rodri tem 68 partidas que ele não perde pelo Manchester City. Incrível. Me corrigem aí nos comentários se eu tiver errado. Se for 78 também eu não assusto não, tá? Mas é uma coisa impressionante. E pra mim, além desses destaques, cada um no seu padrão, eu não posso deixar de falar do Phil Folder. Que é novo, tem 23 anos. 23 anos e 6 taças de Premier League. E um jogador decisivo, fazedor de gols. É um cara que dá assistências, é um cara que roda o campo inteiro. É um cara que, quando precisou, resolveu. Inclusive no jogo decisivo da Premier League. Eu confesso que eu fiquei muito dividido entre os dois. Muito dividido. Eu acho que o Ford, inclusive, foi mais uniforme ao longo da temporada como um todo. Supriu a ausência do De Bruyne. Vai lembrar que o Manchester City foi campeão sem o De Bruyne por 5 meses, sem o Haaland por 2 meses. Eu vou de Phil Folder. Phil Folder. Aqui temos um prêmio à regularidade. Realmente foi uma temporada regular e com alto nível em quase toda a temporada pro Phil Folder. E se estabelece, né? Acho que é a temporada de estabelecimento do Phil Folder e vem aí uma Eurocopa também pra ele poder mostrar mais esse potencial. É impossível não falar da temporada do Mbappé, apesar do que a gente já sempre fala aqui, né? Do nível um pouco mais sensível da Ligue 1. Mas se houve algum ponto em que a gente imaginava que o Paris Saint-Germain fosse dar certo, é porque jogava em função de um extra-classe e tanto, né? Porque isso ele continua sendo. E aí a gente vai chegar numa outra prateleira. Mas eu queria ressaltar também a temporada do Vinícius. O Vinícius Júnior, ele é o desequilíbrio, é o ponto de desequilíbrio. Quando a coisa aperta pro Real Madrid, ele chama no contra um. E a ponta esquerda, de alguma forma, resolve. Acho que é impressionante o que ele tem feito a cada temporada e o crescimento dele como um jogador cada vez mais maduro, né? Que passa também essa segurança pra um jogador um pouco mais jovem que ele, que é o Bellingham. Apesar de também ser um jogador de 23 anos, né? Melhor jogador jovem, Fred Jota. Difícil tirar desses dois que a gente já elegeu. Será que a gente pode ir pra um outro caminho aí? Mas como eu dei um prêmio pro Fraunho, o melhor jogador jovem é o Bellingham. Então na hora que eu pensar nessa votação, eu pensei nessa divisão. Então, até por uma questão de justiça. Um ano de... uma temporada, né? Jogadores com muito potencial que não estouraram 100%. Yamal, por exemplo. O coitado Kobi Mainu, que tá no olho do furacão ali do Manchester United, mas tem muito potencial. O caso do Garnatio também. A gente sabe que esses caras têm potencial, mas... Onde que eles estão tentando demonstrar esse potencial é que o bicho pega. É o Virtus, né, Pedro? É, é o meu voto. Que, né? Baita temporada no Baileu Evercúzio. Jogador decisivíssimo e fundamental pra campanha do time do Xabi Alonso. Mas eu vou no Bellingham por uma questão de justiça, inclusive. O Bellingham tem que estar em algum voto aqui, tem que estar o Bellingham. É, eu pensei um pouco sobre isso também pra eleger o alemão. Florian Wirtz, 21 anos, como o melhor jogador jovem. Porque, acho que, pra mim, o Foden já é um veterano. Ele já disputa a bola de ouro principal. Acho que só não foi esse ano porque, justamente, o Real Madrid do Bellingham chega mais longe do que o Manchester City do Foden na Champions League. Mas, pra mim, pela personalidade. Jogador que sentiu muito pouco o peso da temporada histórica que o Baileu Evercúzio estava fazendo. Talvez a gente não vá ver o Baileu Evercúzio campeão outra vez nos próximos 10, 15 anos. O Bayern não deixa. Mas, se vimos, é porque ele tem uma grande contribuição, principalmente no quesito assistências. Um jogador muito inteligente e um meia um pouco mais clássico, né? Um jogador centralizado ali que também consegue jogar pelos lados e tem muita velocidade. Mas, acho que o forte é o passe. E, pra mim, lembrou muito o De Bruyne, né? Dos bons tempos de City, o De Bruyne de sempre. Olha o que ele falou, gente. De Bruyne dos bons tempos do City. É. Qual que são os maus tempos do City? Os maus tempos do De Bruyne do City, inclusive. É, ué, Jesus. A minha, sim. O De Bruyne desacelerou, deve ter aí uns... Uns dois, três anos. Mas, continua sendo excepcional. Eu acredito que ele poderia ser, por exemplo, melhor do mundo. Pra mim, é jogador de disputa de melhor do mundo. Mas, acho que é a dinâmica que poucos jogadores têm dado. E, também, achei muito legal a temporada que o Odegaard fez no Arsenal também. Vale. Vale o registro. Ofuscado pela perda do título. É. É difícil a gente dissociar. É o que eu falei do Declan Rice no quesito anterior. O Odegaard jogou bola. O Odegaard é capitão do Arsenal. Só pra... Né? E, esse é uma tendência gigantesca de crescimento. Gigantesca. E, pensando em título, inclusive. Com certeza. E, porque joga num time muito organizado, né? Ele ajuda a organizar um time que já é, naturalmente, um time muito obediente. Taticamente. Eu ia falar que teve um momento em que ninguém acreditava mais, né? Até a temporada passada. Todo emprestado ao Arsenal e aí a briga do Arsenal pra contratar. E o Arteta realmente tem muita responsabilidade nisso que se tornou aquele garoto de 16 anos que chegou ao Real Madrid prometendo com tanto alarde, né? E que lá não estourou como estourou no Arsenal. O Arteta é candidato ao nosso próximo prêmio? Ah, mas com certeza. Esse aí, inclusive, tem mostras de que vai estar nesse prêmio por mais tempo. Acredito que é um cara que chegou pra ficar. E se não conquistar logo uma taça no Arsenal, se não tiver... Até que o Arsenal tem tido uma gestão bem coerente, né? Acho que muito mérito ao Edu Gaspar, né? Que chega e faz um trabalho muito legal no Arsenal de integração dos departamentos ali de futebol com quem coloca o dinheiro no clube. Mas é porque eu acho que o Arteta é nível ganhar champions. É nível disputar pra ganhar champions. Se você me perguntar hoje se eu acho que o Arsenal vai disputar pra ganhar a próxima champions, eu ainda acho que não. Mas... Sabe o que que... Tá no caminho. Sabe por que que eu coloco o Arteta entre os melhores técnicos da temporada? Além do trabalho dele no Arsenal, que eu não sei de ficar vendo numa olhada. O Guardiola, o Pepe Guardiola, falou que o Arteta aumentou o nível de competitividade pra ele. O Guardiola. Propôs um desafio diferente pro Guardiola. Se o Guardiola falou, eu... Quem que sou eu pra falar? Então o Arteta é candidatíssimo. Ele faz parte da lista dos melhores. O... Rotas da Bola, o Wards, tem, na minha opinião, pelo menos, tem um Orconcur, porque o Pepe Guardiola, pra mim, é Orconcur. É uma coisa impressionante o que o sujeito faz, até no quesito de motivar a galera sempre, né? É, espetacular. O cara tá no fim da temporada, o cara tá babando lá, tá ganhando um jogo atrás do outro, tá 10 vitórias que ele tem, ele ganha as 10. Monstruoso. Mas acho que esse prêmio tem dono e não é o Guardiola, nessa temporada. Tá. Porque o Guardiola é o Concur. É, você vai votando, tem rag, é isso? O que é isso? É, eu ia falar que tem uma cena que pra mim é emblemática demais, o City ganhando de 3x1, acho que já tava 3x1, e alguém perde um gol, o Guardiola joga uma garrafa pra longe, assim, na última rodada, ganhando o jogo, já com o título garantido, e ele, e o time mostra isso, jogo a jogo, né? O City não para de morder. É o tempo inteiro buscando vitória, né? Salvo engano, esse jogo, ele encrespou com o Rodri. Ninguém pode encrespar com o Rodri, não. É, ele encrespou com o Rodri, encrespou poucos dias atrás com o Ederson, e continua todos amando ele, porque sabem que é só o o jeito dele de querer vencer, e não é, eu ia falar vencer a qualquer custo, mas eu não posso usar essa frase com o Guardiola, porque realmente tem muito custo e muito pensamento em cada vitória do Guardiola. É, não é o Ten Hag o cara que fala, não, tá? É Xabi Alonso, né? É Xabi Alonso. Sem palavras, né? Concordamos. O que é isso? Enfim, concordamos. Tem, ele foi tão acima da média nessa temporada que ele ofusca o Arteta, o Naemri, pra mim, que, né? Foi sensacional. Michel. Ótimo, o Girona, né? O Girona. Assim, mas como que a gente não coloca um cara ganhou uma Bundesliga invicto. Nunca uma Bundesliga foi ganhada de maneira invicta, nunca. Com um clube dominante como é o Bayern de Munique. Ele ganhou com o Bayern Leverkusen. Invicto. Doido. Esse aí. E recusou propostas. Pode ser que quando você esteja escutando isso aqui, ele mudou de ideia, mas criou um estilo de jogo, um perfil de jogo. Foi um tema recorrente do Rotas da Bola pra mim. O Xabi Alonso um espetacular, melhor técnico. assim, ó. Também achei. Também achei que foi a grande surpresa da temporada. O cara que realmente conseguiu tirar mais de um elenco com menos. E rodou o elenco, todo mundo tava satisfeito. É um time que adquiriu muito rápido um jeito de jogar e foi mostrando isso a cada rodada da Bundesliga pra ser campeão. uma equipe realmente diferente com as ideias de um jogador que já era diferente, né? Que teve uma carreira muito vitoriosa, ídolo de duas camisas pesadíssimas como as de Liverpool e Real Madrid e um Xabi Alonso que pra mim é sim o treinador da temporada. Próxima categoria do Rotas da Bola de Ouro é a decepção do ano. Beleza, falamos tanta coisa positiva aqui e agora vamos ter que lembrar do Manchester United. Mas aí a gente tava discutindo antes aqui pra quem tá vendo a gente pra quem tá escutando se o Manchester United entra no pacote de decepção. É verdade, não pode. Assim, nos bastidores o pé tá aqui de prova eu falei várias vezes vai terminar entre sétimo e oitavo lugar no futebolzinho aí no início da temporada não vai passar disso daí. Então pra mim tá dentro do que eu tava esperando. O que eu fiquei decepcionado do futebol europeu nessa temporada porque eu esperava muito mais foi o Napoli. Porque aí o Bayern de Munique ficou até quase a última rodada brigando por título teve o artilheiro foi semifinalista da Champions League não dá pra falar que também é uma tragédia. Caiu atirando. Caiu atirando. O Barcelona a gente esperava mais ou menos isso aí mesmo uma temporadinha bem mais ou menos não tem pra mim outro a não ser o Napoli. O Napoli despenca na tabela do campeonato italiano mantendo a base que foi campeã italiana é briguinhas idiotas internas né rede social com o seu principal jogador ou um dos principais jogadores ou assim com brincadeira de péssimo gosto enfim caminhando pra temporada sem futebol continental vai perder jogadores aliás no futebol continental também foi um desastre foi mal pra mim é grande decepção e eu tinha muita expectativa do Napoli pelo menos brigar pelo título na Itália Champions League não mas na Itália sim Xabi Alonso ouvindo isso agora nossa senhora trabalhar pra ano que vem não sei eu não tá falando de mim pra mim a grande temporada que fez a equipe do Napoli realmente não se refletiu e foi uma decepção de 23 24 mas eu fiquei muito decepcionado com alguns times com os quais eu tinha um pouco mais de expectativa tinha muita expectativa com o Napoli mas jogando um pouco menos de responsabilidade afinal de contas o Napoli mais perdeu do que ganhou nas janelas de transferências e aí olhar pro Paris Saint Germain gastando tanto investindo tanto esforço tanto suor pra recuperar o Dembélé e conseguindo de certa forma pra ser quem sabe finalmente um parceiro ideal pro Mbappé no Paris foi mais uma tentativa falha ah o problema era o Messi o problema era o Neymar o problema era o vestiário o problema já foi o Cavani já foi o Ibra já foi tudo menos o projeto e eu não sei se isso vai ser suficiente mas que agora o projeto vai dar uma grande revirada vai precisar se remexer com essa saída do Mbappé vai e perdeu tudo aquilo que construiu ao longo desses últimos anos principalmente comercialmente e quem sabe agora não vão escolher o caminho do futebol né ao invés do caminho do comercial seria uma boa não seja essa lição pro Paris Saint Germain aprender nessa temporada e com a saída do Mbappé que claramente quer jogar uma final de Champions outra vez é continuar disputando títulos pra ser melhor do mundo enfim acho que é uma decepção uma menção honrosa ao senhor Liverpool imaginava que o time do Klopp fosse sofrer com tantas lesões não mas também é outro que não depositei tanta tanta ficha por conta das janelas mas esperava mais principalmente na Liga Europa eu cheguei a falar que eu pensei que o Liga ia ser campeão da Premier League né é verdade foi uma decepção por esse ponto mas assim fechou com um título o Klopp reinventou um meio de campo né Pedro é verdade então acho que tem pontos positivos assim é menos decepcionante entre os ingleses quem me decepcionou mesmo eu imaginava uma temporada de estabilização num patamar acima foi no Castro e ficou longe ali de brigar pro Champions League e tudo mais fiquei um pouco decepcionado imaginei que o processo de ascensão continuaria boa e não rolou bom voto também falar em decepção você imaginava que o Pochettino a essa a essa hora dessa gravação do Rotas da Bola estaria desempregado não assim a temporada do Chelsea foi bizarra né bizarra e acho que ele chegou no final da temporada com o time pelo menos organizado dentro do que ele pôde fazer um time completamente novo acho que nem ele sabia como mostrado numa entrevista todo mundo que tinha ele perguntou sobre o Sar ele pergunta quem claro que tem muita maldade nesse aí mas é só uma forma figurativa de mostrar que o Chelsea tinha milhões de jogadores diferentes novos que estavam tentando se encaixar e não rolou não rolou e ele consegue uma vaga numa competição europeia no final da temporada quando ele consegue encaixar o time ele é demitido mas o Chelsea também é duzeiro e vezeiro nisso aí então assim tem a decepção nesse sentido de eu achar que ele não deveria ter saído mas pra mim tá dentro de um pacote natural do Chelsea que vai começar um trabalho do zero mais uma vez é verdade bom vamos falar aqui sobre a performance do ano e não tem como eu vou ter que dividir esse prêmio é Real Madrid Manchester City nas quartas de final no jogo de ida o 3x3 foi pra mim a grande performance do ano você vai falar individualmente o Vini jogou muito os meio campistas jogaram muito o Manchester City jogou demais pra mim é a performance do ano distribuída entre aqueles quase 30 ali pensantes entre treinadores que entraram em campo aquela noite no Bernabeu não tem como fugir não tem como fugir se a gente for resumir em um jogo de futebol o que é uma performance esportiva mental técnica pode colocar aí o adjetivo que você quiser aquele jogo foi inacreditável lembrou muito a final da última copa final do Qatar entre a gente e a França e assim a gente está falando de um jogo se você for pensar na performance do One I by Leverkusen e tudo mais mas o que simboliza o que você gostaria de ver no jogo de futebol é aquilo ali você fica encantado com o que você vê em nenhum momento alguém tinha certeza que ia ganhar aquele jogo ninguém sabia o desafio tático dos dois treinadores também onde que cada um encaixaria suas peças nesse jogo o Guardiol também jogou muita bola verdade o lateral esquerdo que o Guardiola inventou jogou muita bola assim essa aí pra mim é uma pena que não foi na final da Champions League é mas vou segurar minha língua por enquanto eu ia falar que valia o título por enquanto estamos gravando antes só lembrando estamos gravando antes eu ia falar é o jogo do título mas futebol o futebol é futebol goleiro da temporada 23-24 pra mim a gente tem grandes performances do Lunin nessa Champions League ah o Coutoal lesionado o que vai acontecer surge lá o ucraniano mas pra mim o Borussia Dortmund só está nessa decisão por causa do Kobe eu sou fanzaço já falei várias vezes dele aqui acho que é o o goleiro da temporada mas foi uma temporada de boas performances o Oblak pegou demais nas aventuras do Atlético de Madrid pelos mata-matas da Champions e acho que não foi a melhor das temporadas do Ederson Alisson nem de longe Donnarumma nem se fala e vou parar por aí Noé entregou a paçoca acabou entregando a paçoca ficou muito tempo fora também já nem estava nesse número de jogos que fizeram esses outros ou o Naná entra na disputa nossa senhora não né era o goleiro vice-campeão europeu você falou do Ederson era o campeão europeu uma das decepções da temporada aliás entra no pacote volta com o relator de novo o Borussia faz um Borussia Dortmund faz um campeonato alemão pra garantir a vaga na Champions na próxima Champions mas só está na Champions por causa do seu arqueiro Pedra Bilho eu voto com você eu voto com você muito bem nós já temos aqui neste Rotas da Bola quase 40 né 30 e alguns minutos deste segundo tempo estamos gravando Rotas da Bola 133 e vamos fechar a nossa premiação com as previsões para 2024 2025 estou muito curioso para a montagem do Real Madrid e aí a mesma curiosidade que eu tive com o Napoli eu vou ter claro com o Bayern Leverkusen como vai sobreviver esse projeto um novo Liverpool é muito interessante nesse momento porque a passagem do Klopp ela recoloca o Liverpool no centro de investimentos o Liverpool muda fornecedor de material esportivo o Liverpool ganha novos patrocinadores o Liverpool amplia seu estádio amplia o seu estádio que continua sendo uma das maiores uma das melhores atmosferas do futebol europeu inteiro um dos lugares mais difíceis de se ganhar e por isso aumenta ainda mais o tamanho do feito da Atalanta nessa temporada mas é muito curioso para saber se vai se concretizar o Mbappé no Real Madrid como ele vai se encaixar onde entra o Hendrik nisso tudo ainda tem o Arda Guller para se desenvolver e muitos e muitos outros nomes e para onde vai Florian Wirtz afinal de contas elegi aqui como o melhor jovem apostaria a essa altura da temporada passada uma hora dessas que ia ver o Oseman num Arsenal da vida um Varaskelia no Real Madrid e não foi bem isso então tudo depende também da Eurocopa e da janela de transferências eu tenho muita curiosidade e sempre vou ter com o Pepe Guardiola tinha o desafio da quarta taça ok que ninguém ganhou os cinco seguidos da Premier League tá o cara já ganhou a Champions League que é tirou um peso das costas dele certo? certo o Mundial de Clubs nem valia tanto para o City assim ganhou seis Premier Leagues em oito que disputou o que esse cara quer mais? quem que ele vai levar para esse desafio de mais uma temporada? o que que ele vai inventar? ele vai mudar um pouco a estrutura? sim ou não? como que vai ser o papel do Phil Foden nessa é o menino da casa torcedor um destaque vai ter uma contratação milionária? não vai vai subir gente mais gente das canteiras o nome espanhol lá para categoria de base do City vai ter mais Oscar Bob vai ter mais Rico Lewis o City para mim virou uma aula de futebol ver jogando é muito legal ver jogando eu falei aqui que o cara não perde a fome e ele já falou algumas vezes pois é eu não imaginava que ele ficava tanto tempo é o lugar onde ele ficou mais tempo mas acho que assim ele está completamente adaptado acho que são perfis diferentes de clubes Barcelona Bayern Manchester City acho que ele elevou o patamar do clube assim ele me parece muito à vontade na Inglaterra muito é você vê um outro lugar para o Guardiola ele saindo agora assim eu vou começar um trabalho em outro lugar hum será não sei dificilmente dificilmente não vejo não não sei então assim como eu sou fã assumido do do Guardiola eu tenho muita curiosidade para essa temporada ele vai querer ganhar a Champions League vai etc e ok a gente sabe o que ele quer como que ele vai fazer isso eu tenho muita curiosidade lembrando que ele vai concorrer em casa e quando eu digo em casa eu digo na Inglaterra com um produto que ele criou Michael Arteta é um produto do Guardiola ex-auxiliar dele no City que elevou o patamar de jogo do Arsenal que entra nesse pacote meu de uma é do que o Arsenal vai fazer quem que o Arsenal vai contratar quem que vai ser o Declan Rice essa temporada para elevar o nível eu tenho muita curiosidade com esse City Arsenal a Premier League começou por um tempo com o United Arsenal né era o Arsenal e o Wenger contra o Ferguson era o Henry do lado era a geração de 92 e anos depois é o como diria o próprio Ferguson é o vizinho barulhento que tomou o espaço graças a Pep Guardiola tem investimento tem é nos últimos anos foi menor do que os outros nós falamos sobre isso aqui verdade menor do que o próprio United do que o próprio Arsenal do que o próprio Chelsea então tem muita curiosidade e esse olhar na Premier League é interessante a gente começou esse episódio falando sobre isso né Pedro que a Liga é melhor e etc e tal então assim a Premier League ela ela traz novidades o tempo inteiro pode até não ter VAR entre as coisas que estão sendo votadas acho um absurdo mas pode ter até isso mas ela 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 pode trazer um pacote de ainda mais competitividade não acredito que é o Chelsea vai ficar tanto tempo atrás não acredito que o Manchester United vai ser capaz de fazer tanta lambança quanto fez numa única temporada acredito que o Tottenham vai ter mais investimento Andy já cobrou é o Ação Vila no padrão europeu né o West Ham sempre tem investimentos então assim eu tenho um olhar todo mundo sabe o tanto que eu gosto da Premier League mas acho que o meu olhar volta pra lá porque tem o Guardiola lá e ele move um um cenário ali de futebol que pra mim pode ter reflexos no no continente e você quais são suas previsões pra 2024 2025 e também claro porque não mande aí nos comentários o seu melhor da temporada do futebol europeu rotas a bola 133 eu sou Pedro Abílio eu sou Frederico J não deixe de acompanhar tem a playlist inclusive exclusiva do rotas da bola no nosso canal totalmente dedicado ao esporte youtube.com barra arroba o tempo esportes com S passa lá clica se inscreva um abraço e aí ó 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 Tchau.